E vamos abrir a... Não, a maioria nem lembra da Porta Esperança A caixa deste notebook positivo Eu acabei de testar um notebook enviado pela Positivo Do Compact Presario 5112 Um notebook que tem como diferencial Ter um processador Snapdragon 7C Gen 2 E agora eu recebi mais um positivo para testar Este é o Positivo Vision i58-512A-15 Ele é um positivo e ele tem dois diferenciais Primeiro que é um positivo com processador Core i5 Então, para quem acha que a Positivo não faz notebooks Com boas especificações, engana-se E esta é uma prova Este Vision tem um processador que é um processador muito bom Com uma qualidade muito boa E além disso, o Vision i15 tem um outro grande diferencial Que é o Lumina Bar É uma barra de LED na parte superior da tela Ali na webcam Que ajuda justamente para você Produzir conteúdos Ou participar de videoconferências Utilizar a webcam Com uma luminosidade legal Então, a gente vai testar tudo isso Primeiro, vamos abrir a caixa E conferir o que temos dentro dela Muito bem, vamos abrir então a caixa Cat veio até aqui para ajudar Aqui a gente tem... Opa, acho que está pegando o microfone Aqui a gente tem a fonte Legal Aparentemente o tamanho é bom Olha, legal Agora a Kit também veio participar Ah, tá bom Bom tamanho, ainda tem essa parte aqui E aqui a gente tem o notebook Umas folhas aqui Vamos ver O que se trata Dropbox Grátis por um ano com 100GB Então, você comprando o i15 O Vision i15 Você leva 100GB grátis por um ano de Dropbox Boa Agora a Kit subiu aqui Aqui a gente tem Parabéns pela apisição do seu novo notebook Tem aqui alguns links Que você pode acessar Tá, legal Algumas informações a respeito da marca Positivo Guia de início rápido Aqui a gente tem Guia de início rápido De notebook positivo Ligar as portas Conexões e tudo mais Cobertura, garantia Beleza Na caixa não temos mais nada Além de uma gata em cima E aqui a gente tem o notebook Agora a gente vai ver Então, bora lá Agora vamos ver o notebook Propriamente dito Bonito Construção em plástico Proteção da tela Ah, legal que ele tem Tem essa base Essa base que na hora que você abre a tampa Sobe A base do notebook Isso é bem legal Ele proporciona então Uma ergonomia melhor para você usar o teclado Vamos tirar aqui a película da tela Que legal Aparentemente tem um tratamento anti-reflexo também na tela Olha o que eu estou vendo O touchpad Então aqui A gente vê algumas coisas já A Lumina Bar Que é o principal diferencial desse notebook Que é essa luz de LED Que tem aqui em cima Tem bateria, né? Então você liga e desliga aqui A Lumina Bar Bem legal Depois a gente vai testar Tem uma webcam com tampa de privacidade também E aqui tem algumas informações Vision i15 Intel Core i5 11ª geração 8GB de RAM Um SSD com 512 NME M2 E tem um slot Para você colocar um SSD SATA 2,5 Muito bom também A tela é 15,6 polegadas Full HD Então uma qualidade bacana Wi-Fi AC Então aqui a gente tem acesso ao manual através do QR Code Ele então está aqui Vamos ver aqui as conexões Ele tem desse lado então A entrada para o cadeado, né? Proteção USB 3.0 A entrada para o carregamento, né? Uma porta HDMI Aqui a gente tem a entrada para um cartão de memória Fone de ouvido Um USB 3.0 e um USB 2.0 Não tem USB-C Não Não tem USB-C Positivo Positivo Bonito Tem um acabamento básico Uma construção em plástico Mas Bonita, né? Básico Muito bom Um bom notebook Aqui a gente tem a saída de som São duas Caixas de som aqui Teclado Será que tem bateria para a gente ligar? A webcam é HD, tá? A resolução Pesa 2,5 kg Pesa 2,5 kg Peso relativamente ok Para o notebook Não é tão pesado não Tá ligando Tá caí Bom, agora eu vou ter que configurar Então agora a gente vai fazer as configurações Ah, isso que eu queria testar Lumina Bar Então essa barrinha Depois eu vou testar Ver o quão forte é Eu sei que ela tem três níveis de intensidade Ah, ela vai ficando mais forte Desligada Fraca Média Forte Pode a gente ver o quão forte é esse forte Mas é legal Nossa, muito bacana Daqui agora Vou ter a tela de configuração do Windows Vou fazer as configurações iniciais Começar a testar E vou voltar em breve aí Com o review completo desse notebook Então aqui foi só um botão Para a gente ver O que vem na caixa Ver aqui as primeiras impressões Principalmente em relação ao design A configuração Acessibilidade Legal Bom, é isso E eu acabei de testar um outro notebook Da Positivo Na verdade é da Compact Marca representada pela Positivo no Brasil Vocês podem dar uma olhada aí nesse vídeo também E ele tem como diferencial esse Compact Um processador SnapDragon Dá uma conferida lá Eu volto logo falando mais a respeito Desse Positivo Vision i15 E fique então de olho aí Eu sou Yuri Rodrigo Camargo E você está em Além do Clique Vamos lá, Cat Aí você fica na frente, né? E agora? Em cima piorou? Aqui, ó Aqui, ó Aqui, ó Do ladinho Assim, aqui, ó Não, não Não, não Não me dá na câmera não Senta aqui Isso Muito bem Não Eita Vai pra cá Vai Pra outro lado, então Vai Pra cá Isso Fica aqui Aí no cantinho pode Legal E aqui, ó Notebook Ah, Cat Você vai ficar atento? Acabou? Ai, também não, né? Fica aqui do meu ladinho Opa Desculpa aí, Cat E aqui a gente A gente liga aqui Ah, que legal Sua luz ideal Um toque Então você liga Tchau 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 Legenda Adriana Zanotto